Não posso mais me nascer ao seu ladinho Por isso valo meu rindo no radinho Te brilhar Pra te sintonizar Sozinha Nunca irá Só preferir me deixar A descança dos olhos Se segue no meu lugar E enche de burros Só me curar e me deixar Descança meus olhos Se segue no meu lugar E enche de burros E enche de burros Não posso mais me nascer ao seu ladinho Por isso valo meu rindo no radinho Te brilhar Pra te sintonizar Sozinha No manhã Só me curar e me deixar Descança meus olhos Se segue no meu lugar E enche de burros Só me curar e me deixar Descança meus olhos Se segue no meu lugar E enche de burros Segue no meu lugar Não posso mais ouvir a senhora, seu ladinho Por esse mal, meu ouvido morradinho, te mirar Pra te sintetizar, sozinha, minha ilha Sou minha velha, despeça meus olhos, sossegue a minha boca Me enche de luzes, sou minha velha Despeça meus olhos, sossegue a minha boca Me enche de luzes, sou minha velha O Flavinho, eu tenho que te falar alguma coisa De vez em quando eu fico pensando, viu? Pensa, fala então